Essa ideia de combo é muito legal, viu? E a Makita desenvolveu, claro, para facilitar a sua vida e para você entender um pouco mais desse combo que a gente tem para te apresentar agora. O Ricardo está aqui e ele vai explicar tudo o que vem dentro. Vamos lá! Então, pessoal, esse combo da Makita aqui, ele foi desenvolvido principalmente para o marceneiro que executa vários trabalhos lá e, às vezes, tem que fazer um ajuste no local. Ele está vindo aqui com duas máquinas muito utilizadas nessa aplicação. Ela vem essa parafusadeira, que é a DF330, é uma máquina que tem duas regulagens de velocidade, na 1 e na 2, ela chega aqui a 3 mil rotações, ela tem 18 regulagens de torque, na leve, com um parafuso mais pesado, 18 regulagens na pesada, então você tem 36 regulagens de torque numa mesma parafusadeira, tá? Ela fura madeira e metal, né? Na 1 você vai usar para furar madeira, na 2, metal. É uma máquina leve, com bateria de lítio, tá? 12 volts, é um equipamento fantástico. E a mesma bateria, ela vem nessa JV100D, que é um equipamento tico-tico à bateria. Essa máquina, pode ver, ela utiliza a mesma bateria desse combo, tá vendo? Fantástico! Elas são intercambiáveis, tá? As duas máquinas. Para você ter uma ideia aqui, ela corta até 65 milímetros de madeira, tá? Ela vem com uma base de magnésio, tá? Um punho emborrachado e ela tem esse avanço pendular aqui, ó, para você poder regular a velocidade do corte, principalmente em madeira. Então é um equipamento fantástico, um conjunto completo. Ela vem as duas parafusadeiras, o carregador, né? Você vem aqui, ó, carregou, acompanha já um kit de lâminas da Makita, para você conhecer a nossa lâmina para tico-tico. E já vem um bit para você poder estar executando esses trabalhos aí com as parafusadeiras, né? Com a parafusadeira. É um equipamento completo, completo. E ainda vem essa bolsa, magnífica ainda. Bolsa linda, gente. Olha que você pode transportar aí o seu combo, o seu kit, aonde você estiver. É fantástico e claro que você encontra aqui na Dutra Máquinas, a marca das melhores marcas. Aproveita, viu? Vem buscar o seu. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto